Hoje fazia parte de ir para uma fuga numerosa para passar a primeira montanha na frente para eventualmente haver ataques atrás e poder ajudar o líder, que é o Federico. E hoje acabou por correr bem, o Federico teve uma discussão, quase ganhamos a etapa, foi por pouco e vamos manter o pódio até Lisboa. Hoje foi a etapa Rainha da Volta a Portugal, conseguimos integrar o Luís Gomes na fuga, com um ritmo bastante intenso no início. O Porto controlou a etapa até às pinhas douradas e eu na subida de Berdelhos arranquei com dois atletas da caja rural, conseguimos fazer o pódio para a fuga e entrar com algum tempo na subida. O Luís Gomes ajudou-me a fazer a subida da torre e para o fim tentou fazer a diferença, mas o atleta da Juventude estava mais forte e conseguimos que o Casamir escasse no motor. Hoje era a mítica chegada à Serra da Estrela, a etapa Rainha da Volta a Portugal, tentámos colocar dois homens na fuga para entrarmos com alguma margem no início da subida, para discutir a etapa. Não foi possível, mas acho que foi uma etapa que nos correu bem.